A CIDADE NO BRASIL Depois da Copa das Confederações E confirma-se a expectativa De que Brasília organizará uma Copa do Mundo A altura das expectativas do mundo e do Brasil Como foi capaz de organizar a Copa das Confederações E como foi capaz esse estádio de receber Em menos de um ano Um público maior do que todo o público De sua história anterior à sua reinauguração Creio que a reunião que nós realizamos Na manhã de hoje Confere A Brasília Ao Distrito Federal Esse status De Uma das doze cidades De sede Na Copa do Mundo Que tem realizado um trabalho primoroso De preparação De organização Para a grande festa que o Brasil Vai oferecer Em 2014 Então eu quero cumprimentar o governador Agnello E a equipe Do governo do Distrito Federal Que tem cuidado Da preparação da Copa do Mundo E o Ministério do Esporte Que tem apoiado As ações do GDF Em vistas à preparação da Copa Continuará oferecendo Esse apoio Porque É o compromisso Não apenas com esse evento Mas principalmente com A capital Do nosso país E aí E aí E aí E aí Obrigado.